É isso aí rapaziada, você já está inscrito aí no meu canal no YouTube, ainda não, nem conhece, ó, vai lá no YouTube, ó, Marcos Nathaly CH, hein, olha aqui, ó, o dia começa assim, ó, cheio de naves aqui para ser entregue através do consórcio Honda, já está prontinho aqui, ativadas, né, esperando aqui, ó, só você, você está esperando o que para arredondar o seu sonho? No consórcio Honda, você participa através de sorteio e lances, não tem juros, não tem burocracia na adesão, grupos regionais com até 26 contemplações mensais, é quase uma moto por dia aqui, ó, todo mundo trabalhando em pró do seu objetivo maior, né, que é pegar a sua nave, está aqui, ó, parcelas a partir de R$ 202 mensais, tá, planos de 12 até 80 meses para você pagar da melhor forma para você, está aqui, ó, é isso aí, eu sou o Marcos Nathaly, consultor de vendas Honda, Samuel Motors, tá, faça atendimento aqui em toda a Baixada Santista, você está esperando o que para realizar o seu sonho? Olha aqui, ó, aqui, ó, já está aqui esperando, né, já foi montadinha, lavada, já foi feito aquele check-up, está aqui, ó, CG 160 azul escuro, modelo 2020 para você, aqui, ó, CG 160 azul perolizado para você, e está aqui também, ó, CG 160 vermelha titã para você, modelo 2020, hein, você, ó, eu te convido para, é, seguir lá no meu Instagram, tá, Marcos NathalyCH, e também no meu canal no YouTube, Marcos NathalyCH, chegando a 20 mil inscritos, eu conto com vocês, consórcio Honda, é fácil, funcionei com o Marcos Nathaly, aqui, seu sonho real, vem pra cá, tamo junto, é.